Começando a lavrar o ato notarial e foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Aí eu vou ter uma tentativa, né? Ele é um crime formal, porque ele não exige prejuízo para o idoso. Basta que o cartorário faça a escritura pública e o crime já está consumado. Então, preste atenção, a lei prevê o resultado naturalístico, mas não exige o resultado naturalístico. Crime formal. Então quer dizer que ele não precisa ter prejuízo para o crime estar consumado? Não. Não precisa. Agora, lógico, ele tem que terminar a lavratura do ato notarial para que o crime esteja consumado. Se ele está fazendo a escritura e chega a polícia lá na hora, ele não terminou de fazer a escritura. Então houve uma tentativa, beleza? Então, admite-se a tentativa quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Outro crime fantástico. Não se perca, nós estamos falando de crimes no Estatuto do Idoso. Matéria extremamente importante. Muitos aqui, com certeza, estão vendo isso pela primeira vez na vida. Pela primeira vez. Impedimento a ato de fiscalização. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou qualquer outro agente fiscalizador. Pena de reclusão de seis meses a um ano e multa. Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona. Bom, eu já contei aqui para vocês que eu fui promotor da quarta promotoria de justiça de Corací. E lá nós éramos promotores da infância, do idoso e das pessoas portadoras de deficiência que hoje chamam-se pessoas especiais. Muito bem. Depois essa promotoria foi reduzida e nós ficamos só com a infância e juventude. Mas na época que nós trabalhávamos com o idoso, os promotores, eu não sei se vocês sabem disso, eles são obrigados a fazer fiscalização em abrigos. Muitos também aqui talvez não saibam que a situação dos nossos abrigos dos idosos é, em regra, precária. Meu amigo, a senhora que está aí com a mão assim, pensativa, não queira ser uma idosa num abrigo. Porque os idosos, muitas das vezes o abrigo é bom, mas o abrigo é bom, às vezes é bom. Nem sempre o abrigo é ruim, mas às vezes é ruim, mas é bom. A maioria dos abrigos, ela não é bom. O idoso está ali sem tomar banho, o idoso está ali sem se alimentar, os abrigos muitas das vezes não tem ventilador, não tem ar-condicionado, o idoso fica no calor. Às vezes o idoso contrai doenças, piolho, sarna, desidratação. Eu tenho abrigos muito bons, em que o idoso é tratado a pão de ló, mas a maioria dos abrigos, e principalmente abrigo público, eles vivem em situação precária. Eu não sei se vocês se lembram, há muito tempo, há uns meses atrás, nós tivemos uma reportagem que mostrava a situação de um abrigo aqui, nesta capital, mostrando a situação que estava, o abrigo que cuidava dos idosos. Então, quando o Ministério Público, ou qualquer outro agente de fiscalização, vai num abrigo desse fazer a fiscalização, está no exercício da sua função. Se o abrigo não estiver atendendo os requisitos legais, o Ministério Público vai pedir o quê? Interdição do abrigo. E através de uma ação civil pública, contra o Estado, contra o município, vai obrigar aquele abrigo a dar condições de dignidade para o idoso. Então, se o agente impede ou embaraça o ato do representante, ou qualquer outro agente fiscalizador, eu vou ter, vou ter, aí, um crime, que, bem verdade, é um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena de reclusão de seis meses é um ano, uma pena não é superior a dois anos, é um crime de menor potencial ofensivo, vai ser feito o TCO, não se permite a prisão em flagrante da pessoa que embaraçou o trabalho do Ministério Público, e nem vai ser preciso o pagamento de fiança. Mas é uma força que se dá ao Ministério Público e aos outros agentes de fiscalização, porque, muitas das vezes, o representante do Ministério Público, o agente de fiscalização, chega no abrigo e eles não deixam que o agente entre, para que o agente não constate a situação que lá se encontra o idoso. Qual a objetividade jurídica aí? A administração da justiça e a tutela dos direitos da pessoa idosa. A administração da justiça, a administração pública, porque quem é responsável por esses abrigos? A maioria deles, a administração pública, o Estado e o município. Certo? E também a tutela dos direitos da pessoa idosa, que tem direito a ser tratada com dignidade. Eu não vou manter um abrigo em que a pessoa não é tratada com dignidade. Então, eu tenho duas objetividades jurídicas. Uma em que protege a administração do Estado em relação aos abrigos, e a outra em relação à pessoa idosa. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Não precisa ser o diretor do abrigo, não precisa ser o enfermeiro, não precisa ser o agente administrativo. Qualquer um, desde o vigia que está lá na porta, até o médico que atende o idoso, se ele impedir o trabalho do Ministério Público, ou de um agente fiscalizador, ele vai responder por esse crime. Entendeu como é? Outra coisa, no sujeito passivo, como eu disse, eu tenho duas subjetividades passivas. Uma, administração pública, que é o sujeito primário, porque um abrigo que não apresenta condições de dignidade da pessoa, do idoso, ele viola os princípios da administração pública. E dois, a pessoa idosa, que a pessoa que está lá, sem alimentação, sem atendimento médico, sem higiene, doente, ele tem o seu direito resguardado pelo estatuto do idoso. Tipo objetivo, o que é que o tipo exige? Que o agente impossibilite a execução ou prosseguimento dele. Ele serve de obstáculo à fiscalização, ele embaraça ou ele estorva a fiscalização do Ministério Público ou de qualquer outro agente de fiscalização. Essa é que é a nossa luta. Por que nós temos que dar direito às pessoas? Nós temos que tratar a criança, o adolescente, o idoso e as pessoas, de uma forma geral, com dignidade. Não é fazer a pessoa esperar horas numa fila, no sol, para tirar uma meia passagem. Não é fazer o idoso ficar num abrigo sem atendimento. Não é você colocar uma criança num depósito de preso equivalente aos depósitos de preso que são esses nossos locais onde existem essas internações, muitas das vezes. Então, quando cada um de nós se conscientizar que todos nós temos o direito de sermos tratados com dignidade humana, sermos tratados como gente e não como animais, nós vamos começar a mudar a filosofia desse país. Porque é o próprio brasileiro que desrespeita o direito do seu próximo brasileiro. É o próprio brasileiro que trata com discriminação, com marginalidade, com preconceito, o outro brasileiro. Se nós todos nos conscientizarmos que cada um merece ser tratado como pessoa humana, nós teremos um avanço substancial na nossa democracia. Vejo que, basicamente, não é respeitado, não são respeitados os direitos, as pessoas são tratadas, ou melhor, são maltratadas, e por isso que acontecem as violações. Bom, mas voltando aqui, o objeto material. O objeto material, como eu disse, é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. E nós fizemos uma diferenciação, logo nas primeiras aulas, de que no furto de uma joia, a velhinha está passando lá numa praça, e o larapo vai lá e tira a joia da velhinha. A velhinha é o sujeito passivo do furto, porque ela teve aquele bem subtraído, né? Aquela coisa alheia, móvel, subtraída. E a joia é o objeto material, sobre qual recaiu a conduta delituosa. Então, aqui, a conduta delituosa recai sobre o ato do representante do Ministério Público ou do agente fiscalizador. O objeto material é a própria fiscalização, gente. É o ato de fiscalização sobre a qual recai a conduta delituosa. O tipo subjetivo é o dolo, que é a vontade livre e consciente de impedir a fiscalização. Claro, que é muito difícil o diretor do abrigo ou agente administrativo ou guarda dizer ah, mas eu não sabia que o senhor era promotor de justiça. Porque, normalmente, como nós vamos fazer uma fiscalização, a gente leva a carteirinha. Claro que eu não ando com a minha carteirinha pra apresentar, mas se eu vou fazer uma fiscalização no abrigo de mulheres, eu levo. se eu vou fazer uma fiscalização no abrigo de crianças e adolescentes, eu levo. Se eu vou fazer uma fiscalização no abrigo de idosos, eu levo. Tá? Então, o tipo subjetivo é o dolo. Ele tem que estar consciente de que aquela pessoa é um promotor ou um agente fiscalizador, ele está impedindo a fiscalização. Consumação com o efetivo impedimento à ação fiscalizadora. Se eu impeço de alguma forma a ação fiscalizadora, o crime já está consumado. Professor, ainda que depois o Ministério Público consiga fiscalizar, sim, o crime já está consumado no momento em que ele impediu a fiscalização. Impediu a entrada, por exemplo, já está consumado. Admite-se a tentativa, ele pode estar tentando entrar para fiscalizar quando ele é impedido, mas ao mesmo tempo ele de alguma forma um agente mostra para ele que é um agente fiscalizador e ele libera a entrada. É muito complicado essa questão da tentativa aqui. Ou ele impede o crime estar consumado ou ele não impede no crime. Seria uma tentativa se, por exemplo, ele chegasse lá e num primeiro momento eles começassem tentar impedir a ação, mas logo depois deixassem entrar. É muito complicado aqui a tentativa embora doutrinariamente possível. Ação penal, professor, com todos esses crimes do estatuto do idoso, em todos, todos, nós temos ação penal pública incondicionada. Pública, porque é movida pelo Ministério Público, então o Ministério Público de posse do TCO, se for menor potencial ofensivo ou se for médio, grave ou gravíssimo potencial ofensivo de posse do inquérito, ele vai promover a denúncia. E nós também explicamos nas aulas passadas que se o Ministério Público não promover a ação penal no prazo legal. O que que vai acontecer? Qualquer um de nós particulares aqui podemos mover a ação penal privada subsidiária. Ah, professor, quer dizer que eu fui lá, denunciei para o promotor, denunciei para o delegado, foi feito o inquérito, chegou na mão do Ministério Público, passou os 30 dias para ele promover a ação, passou os 15 dias, passou o prazo legal, ele não promoveu a ação. O que que eu faço? Você move a ação, a queixa, que é a ação penal privada subsidiária, denunciando aquele crime que foi praticado contra o idoso que você está representando. Então, qualquer advogado pode fazer uma ação penal privada subsidiária se o Ministério Público não entrar com a ação penal pública. E acabou. Fim. Nós falamos tudó de crimes no Estatuto do Idoso. Agora eu faço aquela minha perguntinha clássica. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então é isso.